2 de janeiro. Colocar os véus de lado. De que forma ouvem? Ouvem com as suas projeções, através da sua projeção, através das suas ambições, desejos, medos e ansiedades, ouvindo apenas aquilo que desejam ouvir, apenas aquilo que te satisfará, que será gratificante, que proporcionará conforto, que irá aliviar, no momento, o seu sofrimento? Se ouvir através do véu dos seus desejos, então estão, obviamente, a ouvir a sua própria voz, estão a ouvir os seus próprios desejos. E haverá alguma outra forma de ouvir? Não será importante descobrirmos como ouvir, não apenas o que está a ser dito, mas tudo. Os ruídos da rua, o chiurear dos pássaros, o barulho do elétrico, o mar revolto, a voz do seu marido, a sua mulher, os seus amigos, o choro de um bebê, o ouvir. Só é importante quando não estamos a projetar os nossos próprios desejos naquilo que estamos a ouvir. Será possível colocarmos de lado todos esses véus, através dos quais ouvirmos e sermos capazes de realmente ouvir? Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo, que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.